Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo bem especial pra vocês, que foi como que eu desconfiei que eu tava grávida do baby 2, como que eu decidi fazer o teste, o que que aconteceu, então eu vim contar meu relato, né, do que que, tudo como aconteceu. Então vamos lá, pra quem não sabe, talvez chegou de paraquedas aqui no canal, eu já tenho uma filha chamada Cecília, de 1 ano e 9 meses, desde que a Cecília fez um aninho, eu parei de tomar anticoncepcional, não porque eu queria engravidar, mas porque eu não dou certo com hormônios no geral, né, eu já tentei outras vezes tomar anticoncepcional e todas as vezes que eu tento, eu tenho muito efeito colateral. Então, em outubro do ano passado, de 2023, quando a Cecília fez um aninho, eu conversei com o meu esposo e a gente decidiu que seria o momento de realmente eu parar de tomar o anticoncepcional, mas a gente continuaria se prevenindo, né, de outras formas, porque a gente ainda não queria um bebezinho, né, com ela tão pequenininha, com um aninho. Então, de outubro até junho agora de 2024, a gente vinha se prevenindo de outras formas, porque a gente não queria realmente engravidar de outro bebê com a Cecília tão pequena. Mas a gente sempre conversava, né, ai, quando que a gente vai deixar vir, quando que a gente vai tentar, enfim. E aí, em maio, mais ou menos, a Cecília tava com um ano e sete meses. Aí a gente começou a conversar sobre deixarmos pra Deus, assim, né, quando for pra vir, vem. Só que o que acontece? A minha menstruação, ela é muito desregulada, muito, assim, eu não sei porquê. Mesmo, né, não tomando o anticoncepcional, o meu ciclo, ele não regula, tanto que eu fiquei sete meses e mesmo assim sem anticoncepcional e mesmo assim o meu ciclo, ele não regulava, tá? Então, pra vocês terem ideia, eu voltei a menstruar, na verdade, só em janeiro desse ano, porque eu amamentava a Cecília, né? Então, agora que eu lembrei desse detalhe também. Quando eu parei o anticoncepcional em outubro, eu ainda não tava menstruando, eu fui menstruar só final de janeiro desse ano de 2024 e a Cecília tinha um ano e... outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela tinha um ano e três meses, então até o ano e três meses da Cecília eu não menstruava, depois disso sim. E aí, em fevereiro veio normal, enfim, só que, por exemplo, abril eu não menstruei, porque minha menstruação era louca, sabe? Bem doida, assim. Então, em abril eu não menstruei, em maio eu menstruei duas vezes no mesmo mês. Então, assim, a minha menstruação não bate bem. Era muito difícil eu também saber quando eu estaria ovulando, porque, né, eu tinha às vezes um ciclo, pensa, de março eu fui menstruar só em maio, então eu não tinha muito noção, assim, de quando ia vir a menstruação e eu, no meio desse tempo, eu ia fazendo teste de gravidez, porque só pode que eu tava grávida e não tava, né? Então, eu conversei com o Bruno, por quê? A gente sempre pensou em engravidar quando a Cecília tivesse dois aninhos, só que a gente tinha medo de que eu demorasse pra engravidar justamente por conta dessa minha menstruação maluca, né? Da gente não saber quando que ia estar ovulando, enfim. E a gente também não queria que ia engravidar muito depois dos dois anos, porque senão o bebê dois, ele ia ter muita diferença de idade com a Cecília e a gente queria que eles fossem bem pertinho. Então, né, menos de três anos a gente queria que eles tivessem de diferença. A gente pensou, vamos deixar vir? Que se for pra vir, vem, né? E aí, em junho, foi o primeiro mês que a gente não se preveniu, enfim. E deixamos pra Deus, né? Se fosse pra Deus mandar, que Deus mandasse, seria muito bem-vindo. E aí, gente, eu sabia que a gente, né, tinha namorado no meu período fértil, mas como eu falei, eu acompanho por um aplicativo o meu período fértil, mas eu não sabia se era exatamente o período fértil, porque eu não sabia quando a menstruação de junho iria descer, né? Eu tinha menstruado em maio duas vezes e em junho eu não sabia quando a menstruação ia descer. Então, assim, foi aquela confusão. Aquela loucura. Aí eu, ai, não me lembro a data agora. Ah, não, foi dia 2 de junho. Dia 2 de junho desceu a minha menstruação, aí veio o ciclo normal. Aí, no meu período fértil, a gente namorou, enfim. E, mas assim, de boa, né? Não tentamos engravidar, sabe? Só deixou rolar assim mesmo. E aí, passou mais ou menos uns 10 dias e a gente tava arrumando as coisas pra ir pra videira, né? Porque eu fui passar uns dias lá com a minha família em videira, que o Bruno tinha uma viagem pra fazer. Então, enquanto ele viajava, eu ficava em videira com a minha família. Então, no domingo, a gente tava organizando as coisas pra viajar. O Bruno mandou lavar o carro. No sábado, né? Mas no domingo que a gente ia viajar. Eu acho que esse domingo era o último final de semana de junho ali, tá? Não me lembro a data. 25 de junho, um negócio assim. Duas coisas que me marcaram muito nesse mesmo domingo. Que, primeiro, foi que quando a gente carregou as coisas no carro e fomos, né, pra viajar, eu entrei no carro e eu, tipo, sabe aquele cheirinho de carro que colocam na lavação? Assim, tipo um EVA perfumado. Nossa, eu entrei no carro e eu senti aquele cheiro, me enjoou na hora, sabe? Eu falei, ai, amor, que cheiro ruim. Eu falei, tira esse cheiro daqui e joga fora. Eu falei, nossa, me embrulhou o estômago esse cheiro. Só que eu tenho zero problema com o cheiro. Eu nunca enjoo com nada. Na verdade, eu sinto pouco o cheiro, né? Eu brinco que o meu cheirador, ele veio com defeito. Porque eu não sou uma pessoa... Eu quase não sinto cheiros, gente, né? E desde sempre. Não é por causa de covid, por causa da gravidez, por causa de nada. Desde sempre, desde pequena, assim, eu quase não sinto cheiros. Então, pra eu enjoar com o cheiro, o negócio era estranho. Aí o Bruno, ih, como assim você tá enjoando com o cheiro? Pode fazer teste de gravidez. Eu falei, não, amor, nada a ver. É só porque o cheiro, né, da lavação, enfim, é um cheiro diferente. Não tô acostumada e tal. Aí, beleza. Aí, nesse mesmo dia, a gente tava indo pra videira. E a primeira, o primeiro sintoma de gravidez que eu tive da Cecília foi muita fome. Mas, assim, uma fome desenfreada, desenfreada, sabe? E nesse mesmo domingo eu comecei a sentir essa mesma fome. Porque a gente tava viajando e como é uma viagem longa de 7 horas, 8 horas de viagem de carro, ou a gente acaba comprando salgadinho, bolacha, enfim, essas guloseimas pra gente ir comendo durante a viagem. E, tipo assim, todo mundo ia comendo um pouquinho e eu comendo mais, e eu comendo mais. A gente parou num posto, assim, na conveniência pra comer pastel, assim, e, tipo, todo mundo comeu um pastel, eu quis dois. Tipo, eu, nada me saciava, sabe? Eu falei, gente, mas que estranho, que fome estranha. Eu não sou, quem me conhece, sabe? Eu não sou gulosa, assim, eu não sou de comer muito, sabe? Eu sou de comer pouco. Então, essa fome também, assim, foi me estranhando. Aí, eu peguei, cheguei, aí o Bruno falou, amor, faz um teste. Aí, beleza. Na segunda-feira, a gente chegou, já era de noite, né, no domingo. Na segunda-feira, comprei um teste. E eu fiz na terça. Se eu não me engano, fui lá na casa da Fer, na terça-feira. Dois dias que a gente já estava em videira. E fiz o teste. Então, eu vou deixar pra vocês assistirem aí o teste que eu fiz na terça-feira. E aí, eu vou deixar pra vocês assistirem aí. Mas o teste deu negativo, como vocês podem ver, né? Deu só um risquinho. Eu falei, não, eu não tô grávida, é coisa da minha cabeça e tal. Só que naquela semana, eu continuava com muita fome. Muita fome, sabe? Eu ia visitar as minhas tias, eu ia almoçar na casa da minha prima, né, da Fer. Que a gente sempre almoça juntas quando eu tô lá. Gente, eu comia tanto, mas eu comia tanto que eu tinha vergonha, sabe? Eu falava, ai gente, não liga, é que eu tô com muita fome mesmo. Eu falei, jura, eu ia na casa das pessoas, eu tinha vergonha do tanto que eu tinha vontade de comer as coisas. Assim, eu não conseguia comer menos. Era uma fome, assim, que parecia que eu ia morrer, sabe? E aí, eu falava, ai gente, falei, eu não tô grávida não. Já fiz o teste ontem e tal, mas eu tô com fome. Então, não liga que eu tô comendo mesmo. Enfim, e aí, eu não tive mais nenhum sintoma, realmente, nenhum sintoma. Quando passou terça, que eu fiz o teste, passou quarta, passou quinta, tudo certo, gente. Não tinha feito teste nenhum. E não tinha feito, né, fiz aquele teste e não tinha outro sintoma nenhum. Então, assim, pra mim, tava tudo certo, que eu não tava grávida. Aí, deu, acho que foi na quinta-feira, o Bruno viajou, que eu falei pra vocês que ele tinha uma viagem. Então, o Bruno foi comigo pra Videira, né, ficou de domingo até na quinta em Videira. Na quinta-feira, o Bruno viajou e ele ia voltar de viagem na outra sexta. Então, ele ia ficar oito dias fora. Mas, beleza, né, Bruno, a gente tem empresa em outros estados, então ele sempre tem que fazer essas visitas. E aí, ele ia passar esses oito dias fora. Passou o final de semana e tal. Ah, e outra coisa, quando eu comprei o teste na terça-feira lá que eu fiz, eu comprei dois. Porque eu pensei, se um deles der positivo, eu já faço o outro pra eu ter certeza. Só que como deu negativo, eu não ia fazer outro pra ver negativo de novo no mesmo dia, né. Então, eu tava com um teste guardado, porque eu tinha comprado dois. Passou o final de semana, o Bruno viajando e aquela minha fome insaciável. Na segunda-feira de manhã, eu falei, cara, eu vou tentar fazer outro teste. Porque pode ser que nessa uma semana tenha dado alguma evolução. Mas, assim, eu não tava muito crente que ia dar positivo, não. Porque, como eu falei, meu ciclo desregulado. Eu já tinha feito exame, o teste, já tinha dado negativo. A única coisa que eu sentia mesmo era a fome. Era a única coisa que eu tinha de estranho, assim. A mais do normal. E aí, gente, na segunda-feira de manhã, coloquei a Cecília lá pra brincar, fazer as coisas dela. E fui fazer um teste. Só que, aí o que eu fiz? Fiz o teste e virei pra baixo. Porque eu não ia ter cinco minutos pra ficar lá esperando, né. Quem é mãe de criança pequena sabe. Então, o que eu fiz? Coloquei o teste, virei pra baixo, fui atender a Cecília, dei uns minutinhos e voltei. Aí, quando eu voltei, eu desvirei o teste e aí está a imagem pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. É sério. Tá bem clarinha. Tá certo isso, Jesus. Filha, vem aqui. Vem aqui, filha. Você vai ser a primeira. Olha aqui. Filha, tem dois risquinhos. Olha, meu amor. Dois. Dois quer dizer que a mamãe é boa de estar grávida. Eu vou ter que fazer outro teste. Gente, eu não vou me contentar com um, não. Filha, dois risquinhos, filha. Olha, amor. Dois. Não dá bem clarinho, filha. Igual quando foi você. Igual quando foi você, filha. Você também, eu parecia assim, bem clarinho pra mamãe. A tampa. Ai, amor, olha isso. A mamãe vai ter que fazer outro pra ter certeza. A mamãe vai ter que fazer outro pra ter certeza, filha. Ai, socorro. Deus do céu, obrigada, Deus. Obrigada, papai do céu. Obrigada. Bom, aí eu vi, né, que realmente tava grávida, não tava acreditando. Só que, claro, que a mãe, ela quer ter certeza. Então, aí o que eu fiz? Fui na farmácia, comprei aquele teste digital que aparece escrito grávida, e aí semanas. Voltei pra casa, fiz mais um teste pra ter certeza absoluta que daí eu ia ver escrito grávida, entendeu? Não tinha mais dúvida, né? Então, deixo com vocês essa parte agora. Meu Deus, gente, socorro. Comprei outro teste pra ter certeza, porque esse daqui é o digital, né? Meu Deus. Não acredito. Esse é o digital, não sei quanto tempo eu preciso deixar aqui. Acho que já deu. Vou colocar a tampa. Agora os minutos mais longos da minha vida. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Grávida. Vai aparecer semanas agora, meu Deus. Grávida. Ai, que bênção. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Meu Deus, aparece logo em semanas. Tá ansioso. Um, dois, igual assim, esse super no comecinho. Super no comecinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Obrigada, Jesus, por essa bênção. Por essa bênção. Tem um neném na barriga da mamãe. Tem um neném na barriga da mamãe. Opa, de novo. Olha, filha. Grávida. Tem um neném na barriga da mamãe. Você vai ter um neném na barriga da mamãe. Você vai ter uma mamãe. Você sabia? É. E foi assim que eu descobri, gente, né, desconfiando e tal, não tendo certeza de nada, porque eu quase não tinha sintomas, né. Graças a Deus eu sou uma grávida que eu não sinto enjoo, que eu não sinto náusea, que eu não vomito, não tenho nada disso. Então, graças a Deus. Mas fiquei muito feliz, né, mostrei pra Cecília de novo, enfim, só que aí tínhamos um dilema, porque eu queria contar, né, pra minha família, porque eu estava em Videira, então eu estava vendo a minha família naquela semana, só que o Bruno tava viajando, isso era na segunda de manhã cedo e o Bruno voltava na sexta de noite, gente. Então, assim, não tinha como eu contar pro Bruno a distância, porque como é que tu conta um negócio desse online, gente, por ligação de vídeo, não tem como, né, você tá grávida. E eu também não tinha como contar, tipo assim, pra família inteira e não contar pro Bruno, imagina, né, o pai da criança ser o último a saber. Então, eu realmente tive que guardar segredo a semana toda, porque eu queria muito que o Bruno fosse o primeiro a saber. Na verdade, o primeiro vírgula, porque teve uma pessoa que soube antes do Bruno, que foi a Fernanda, que foi, né, a minha prima e minha melhor amiga, porque, já emendando esse vídeo, já vou colocar a reação dela também, porque aí depois vocês vão ver que os outros vídeos que eu postarem vai fazer sentido. Eu estava na minha casa na segunda de manhã, quando eu soube, só que a Fer foi a única pessoa que ela não teve nenhuma surpresa pra, quando eu descobri a gravidez da Cecília, que da Cecília, eu contei pro Bruno e depois eu liguei pra ela, falei, cara, tô grávida, tal, tal. Então, assim, não teve uma surpresa igual eu fiz pra todo mundo, quando a gente contou da Cecília. E aí, eu falei, não, eu preciso contar pra Fer e eu quero fazer uma surpresa pra ela, né, eu quero pegar ela de surpresa. Eu já tinha falado pra ela que eu tinha feito o teste na semana passada e o teste tinha dado negativo, então ela já sabia disso também. Mas eu queria fazer uma surpresa pra ela e eu também queria ter alguém naquela semana pra desabafar, pra contar, pra conversar, né. Então, já que eu não podia contar pra toda a minha família, então eu decidi contar pra Fer, que foi, né, ela é a Dinda da Cecília, então ela também foi a primeira a saber. Eu fui a primeira a saber dos dois filhos da Fernanda, então eu também fui a primeira a saber. A gente meio que tem esse combinado, assim, que se a gente engravida, a outra é a primeira a saber. E como eu não ia poder contar pra mais ninguém, né, até o Bruno chegar, aí eu contei pra ela, então aí de manhã eu fui na casa dela e vou deixar com vocês também agora, então, o vídeo da primeira pessoa que soube da gravidez. A Dinda do Mano, a cabeça feia. Ela senta aqui. Ai, ó, ó lá. Você sabe que eu vou ser Dinda, eu tenho outro filho também, né? Você vai? Claro, ver todos. Não! Tô! Não acredito. Não acredito! Meu Deus, quando? Você falou que a menstruação fez! Eu achei que tinha vindo Você me mentiu? Não, eu achei que tinha vindo Mas não veio Eu me entendi Eu nem descobri a gente estar gravando Eu trouxe a padrinha Meu Deus Você fez ontem? Hoje? Hoje tem manhã Ninguém sabe O Bruno está viajando Como é que eu vou fazer isso uma semana? E aí gente A partir disso Eu gravei um vlog durante a semana Do jeito que deu Mas eu vou postar para vocês no próximo vídeo Que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar Porque eu tive que guardar segredo Mesmo vendo a minha mãe todos os dias Vendo a minha família, minhas tias Vendo todo mundo da minha família Todos os dias eu tive que guardar segredo Porque é claro que o papai tinha que saber antes De todo mundo Então foi assim que a gente descobriu a gravidez A gente está muito feliz Muito, muito gratos mesmo Esse bebezinho que vem aqui Vem para brilhantar e trazer ainda mais felicidade para a nossa casa Deus foi muito bom Porque assim, eu tinha alguns sonhos no meu coração Então, por exemplo, dois aninhos eu achava que era uma idade muito próxima de diferença para a Cecília Mas três eu já acho muita diferença de idade Eu acho que talvez não brinquem tão junto A diferença de idade de três Três e pouco Já era muita coisa Então, Deus mandou com dois anos e meio Não sei se vai ter dois e quatro, dois e cinco Por aí Então, realmente Dois anos e meio é uma idade muito boa Pelo menos a gente considera De diferença de idade Então, outra coisa que eu queria muito E eu não tive na gravidez da Cecília Foi passar o Natal grávida Porque da Cecília eu engravidei em fevereiro E ganhei a Cecília em outubro Então, eu não passei o Natal grávida E dessa vez eu vou passar Eu vou passar barriguda Porque o bebê, ele é para início de março Então, ali final de dezembro, né Eu já volto bem barrigudinha Então, estou muito feliz também Que Deus me deu esse presente De passar o Natal grávida Então, assim São detalhes que a gente tem, né No nosso coração Que às vezes é tão insignificante Mas que se é importante para nós Também é importante para Deus E Ele realizou os sonhos do meu coração Então, espero que vocês queiram continuar Acompanhando com nós aqui Essa saga da gravidez Quero postar para vocês o máximo possível E é isso, gente Espero que estejam felizes Assim como nós Com essa super novidade Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau